Pessoal, pessoal Adio aqui com vocês, apresentador do canal Eu na Obra, olha o que a gente tem para hoje, vou mostrar para vocês a forma mais fácil do mundo de rebocar, passando esses tubinhos, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês, olha aí pessoal, um centímetro e meio, ok? Então cada tubinho desse tem um centímetro e meio, vou mostrar essa forma, uma forma revolucionária de chapscar e de rebocar muito fácil, olha o que você vai precisar, pessoal segue o passo a passo aí, é muito fácil, qualquer pessoa agora vai poder rebocar usando isso, olha o que a gente vai fazer, olha o que a gente vai fazer, olha o que a gente vai mostrar a massa aqui, também vou dar só uma molhadinha aqui, olha, o mais top de serviço aqui, olha, é esse nível aqui, olha, tá no nível, olha aí que bacana, mostra de onde, depois, se você não tem a moral de mexer com nível, olha, esse nível aqui é o nível, tirei, se você não tem a moral de mexer com nível, você usa o plume, você só coloca uma massa do lado do seu pé, só coloca uma massa para segurar, aqui eu vou usar a minha régua, a minha régua nem separada do régua, olha, então, nível tamanho que eu posso usar. Olha aí, pessoal, vamos olhar? A gente assenta o ferro assim, olha, vou pegar meu nível, olha pessoal, olha que top aqui, olha, olha aí, perfeito, a parede está reta pessoal, então tem muita ciência, se a sua parede tiver a minha torta, você só usa a massa de trás do ferro, você erga ou abaixa, ok? Se você chapiscar, no lugar de chapisco, a gente vai fazer isso aqui, olha, martelinho do Thor, só faz aqui, olha. Vou fazer isso na parede inteira, pessoal, para dar aquela encoragem, não rebobir, mas você chapiscando, o que que acontece? O chapisco às vezes larga, ok? Então a gente vem fazendo isso. Não faça reboco antes da manhadinha, olha, fica aquele serviço em top. Olha, o chão, eu barri bem e é contrapiso, então vou molhar também para a massa, quando cair não ficar, olha o chão, vou molhar, para a massa cair a gente poder aproveitar também, ok? Vou molhar lá em cima. E isolar a janela, só que se nós isolar a janela aqui vai ficar muito escuro, então nós estamos ainda sem energia aqui dentro, ok? Então eu preciso que essa janela continue sem isolar, então depois que a gente empocar a gente vai limpar ela. Vamos lá agora. Bora, pessoal, a gente vai encher. Quando a massa limpa aqui dentro, ela está bem, olha, ela segura. Antes de você encher para lá, dá o corte aqui, olha, no céu. A mestra nossa é o tubinho, olha, você só usa a regra, eu já mostrei para vocês usando a regra de corte, agora eu vou usar, fazer um pouco usando a regra normal, que é o que a maioria tem, olha. Não tem segredo nenhum, pessoal, é só você pegar a regra bem pertinho, olha, puxou a regra em cima dos tubos. Quando ela não tiver mais massa, para tirar é o ponto do céu, é bobo, ó. Viu a facilidade, pessoal? Então só faz o movimento, olha, de puxar, olha. Se eu for, puxa. Agora ela vai correr aqui, olha, mostra aqui, bem pertinho. Olha, você pode, vai parar aqui a nossa marcação, olha, o plume aqui. Aí, pessoal, fica com o negócio de quando você recocar, você gastar a mesa, não precisa esperar a mesa secada, é só o ferro. O ferro é o limite da regra, ok? Aí, ó, regulado aqui, para tirar a regra, você pode tirar os dois ferros. Aí, uma vez que você já tem aqui, ó, no plume, no espaço, no alinhamento, você vai usar a regra grande, como a nossa base é aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como é fácil, ó. Você pode só bater a regra aqui, olha lá, bater a regra aqui, olha lá. Aí, para cá, você joga a regra aqui, olha, que vai bater certinho, arca-porta, vai bater a regra aqui, ó, ok? Só vai igual agora, ó, entendeu? Lá em cima, ó, vai ficar 100%. Vamos lá, agora, só, eu vou encher a lateral, e a gente corta a regra e a gente finaliza, beleza? Já é para limpar a gente, o canto é só faltou, ó. O pessoal já está tudo enchido lá, a gente já encheu e cortou. Agora, utilizando aqui, ó, como fácil, o que a gente vem com os ferros, é no nosso lá, se você só colocar aí, eu curto, ó. Agora é a hora da verdade, o que você tem que fazer? Conferir, aqui, ó, mostra aí, mostra bem de pertinho. O rodapé, pessoal, tem que ser perfeito, senão vai ficar aquele rodapé camelo. Confere sempre aqui, ó, o x-rado da parede, ó. Olha aí, pessoal, ó, mostra bem de pertinho. Perfeito, lá em cima, ó, não inventa. Lá em cima não tem nada que inventar, vamos colocar a escala aqui, porque lá tem que ser perfeito, que é onde vai a minha cana do forro, eu vou mostrar para vocês. Tem que bater a regra e conferir antes de alisar. Olha a perfeição, mostra bem de pertinho. Deixa eu virar a regra aqui, ó, olha aí, pessoal. Olha lá, não tem nada fora. Olha aí, então confere o canto, pessoal. Tem que ser na regra também. Qual é essa regra minha aqui? É muito grande, eu vou usar essa aqui, ó. Mostra aqui de lá. Olha aí, mostra bem de pertinho. Olha aí, pessoal, tem que ser perfeito os cantos. Vamos conferir o pluma agora? Quem bem sabe, enquanto tá bem regado, ó, é só uma coisa aqui, ó. Tá pronto. Você vai vir? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, bem de pertinho. Aqui, pessoal, é buraco, não se inventa que você vai cortar a parede. Por isso, tem que esperar para dar o ponto. Dá uma secada, e esse ali no ponto. E vem para você seguir. Essas técnicas aqui, você vai ter uma parede que, quando bater a luz de noite, ela está perfeito, ó. Já vamos ver o que vai fazer. Olha aqui, vai começar. Pessoal, olha só que ficou a nossa parede tudo limpinha, ó. Pecinha limpinha, janela limpinha. A porta aqui, ó. A gente termina o serviço, a gente limpa os ferros lá em cima. Tudo bacana, o chão limpinho, não tem desperdício, nada. Tudo perfeito. Agora eu vou só para encerrar, vou mostrar a regra, vou mostrar o pluma para vocês. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, eu vou recolhar o dedo aqui um pouquinho, ó. Gostaram? Agora, aqui, pessoal, segura aí. Ó. Então, perfeito. No pluma, na ré, limpinha, organizadinha, show.